Vamos lá, galera! Continuar essa loucura. Bom, a gente tá mal de bala, cara. Não sei porquê. Da outra vez a gente não passou por isso, mano. Mas é claro que na outra... Que nem com a Clara a gente jogou no intenso agora e tava suave. Mas com o Leon, esse suave não tá tão suave. Esse intenso não tá tão suave assim, ó. Bom... Vou levar o rolo de filme. Vou levar o rolo de filme. Vou voltar aqui e aproveitar que esse aí tá comendo. Acabou todas as balas, mano. Um tirinho. Corre, que o bagulho ali tá louco. Tá bom. Tá vendo? Foi bom fechar ali. Agora a gente estaria... Acho que eu não deixei nada passar aqui, né? Não. Só tanta muniçãozinha, velho. Mano, o bagulho tá realmente muito louco, mano. Mas acho que eu já sei o que eu vou fazer. O bagulho é que eu tenho que abrir primeiro aquela porta lá, eu vou lá abrir. Vou abrir a porta que eu tenho que abrir primeiro. Vou abrir a porta que eu tenho que abrir primeiro. Oh. Não. Não. Tá. Tá. Pera aí, que eu me lembro de uma parada. Pra gente já fazer logo, pra gente não ter problema, ó. Se eu não me engano aqui vai ter uns itens bons. Não, isso aí não. Deixa aí que depois eu pego. Isso. Tá. Primeiro vamos fazer lá embaixo. Tá. O Licker não pula aqui, né, com o Leon. Então tá de boa. E aí, o Licker não pula aqui. E aí, o Licker não pula aqui. E aí, o Licker não pula aqui. Deixa eu quebrar aí, palhaço. O que você quiser. E aí, o Licker não pula aqui. E aí, o Licker não pula aqui. Deixa eu ir lá. Deixa eu ir lá. Nossa, eu jurava que eu tinha uma pólvora, mano. E aí, o Licker não pula aqui. E aí, o Licker não pula aqui. Vou colocar esse rolo de filme lá, mas eu vou aqui por cima. Não vou mais. Eu esqueci completamente disso aí. Eu vou por baixo, porra. Vou por aqui, ó. Aqui, se eu não me engano, vai estar outra tecla. Ah, isso. Vamos lá. Tá, o saco agora é voltar lá, porque lá tem uma porra de um leaker, né, guardando a porta. Acho que ali nos stars eu fiz tudo o que podia fazer. E aí? Certo. E aí? O bagulho não tá muito bom não, hein? Não vou mentir pra vocês. Tá. Foda agora? Foda agora que eu vou ter que ir lá tomar dano daquele liqueiro maldito, mano. Mas eu vou ter que ir pra alongar o meu espaço de inventário, velho. Eu vou ter que ir. Eu vou ter que ir lá. Eu vou ter que ir lá. Vamos lá. Ah, consegui passar a primeira. Show de bola. Ok. Vamos abrir aqui tudo que a gente pode abrir. O que mais que dá pra abrir? Acho que não tem mais muita coisa não, velho. Beleza. 103. 103. O olho de firmeira já tá ligado. Era só pra isso mesmo. Fico pensando por que que fariam isso, né? Guardariam uma tecla do armário de bagulho. Não faz sentido nenhum. Ok. Show. Agora, rapaziada, como o bagulho tá escasso. Deixa eu guardar essa chave aqui. Faca aí também. Eu vou dar aquele save bem cuzão aqui. Porque... Ah, mó rolê, né, mano? A gente tem que passar tudo aquilo de novo. Então, vamos dar um save cuzão. Vamos lá no relógio. Espero que o bruxo permaneçasse o barulho. Ficou com essaarently... Não, não. O... Ah... 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 Tchau. A varanda louca. Fazer tudo o que der pra fazer, de preferência, que tem zumbi. Um aqui e um aqui. Eles são bem ruinsinhos de morrer. O cara é que eu tenho que matá-los. O cara é muito ruim. Valeu, aspecto. Só esperando. Vocês estão juntinhos, eu nunca vi vocês juntinhos. Não! Aparentemente eu estou de saca, né velho, aparentemente eu estou de saca, viu time, peço perdão. Olha só, meu estado, minhas munições, o bagulho está muito azedo galera. Graças. 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 É isso aí, agora a gente vai ter que descer lá no bagulho doido aqui. Graças. 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 É. Graças. Vamos lá. Foda, tu pega a bala e já tem que gastar, tá ligado? É, não dá, velho. Foda. Ai, minha filha, vem. Ué, como assim não tem? Ué, com a Claire tem dois zumbis aqui, mano. Que loucura. Menos mal, né? Ah, eles devem sair daí, ó. Minha filha! Oh. Oh! Ah! 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 Uh! Diz! 야! Ah! Uh! Ah! Ah! E aí Se eu vou armazenar esse incrível eu já salvo, mas vou armazenar, vou arriscar Será que eu arrisco, mano? Que agora também vai começar a vir o malditão lá, né? Também não posso ficar usando toda hora essa merda, velho, e agora? Não sei, velho, ele vai vir ali Vou ter que dar o de Braze Não sei o que eles perderiam, velho, ele foi malvola O que é isso? Opa, tem que apertar lá. Não vou gastar bala mais por você. Não vou gastar bala mais por você. Só vou ver para onde eu vou, né? Porque eu preciso abrir algumas portas. Agora começa a inserção de saco. Jesus Cristo! Não vou gastar bala mais por você. 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 E... A bala mais importante. Ok. Vou dar um tempinho. Ele está em cima da gente também, né? Não vou gastar bala mais por você. Não vou gastar bala mais por você. Foda isso, né? Ele fica ali enchendo o saco, mano. Essa porta aqui é vermelha, né? Será que correr faz diferença pra ele, velho? Acho que não, mano. Mas vamos testar, né? Ah, é. Fingi que ele nem tá ali. Fingi. 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 Beleza. Carta do Chris Essa aqui é doída, hein? Essa é doída. Eu gosto dela porque ela é muito adulta. Beleza. Agora... A gente precisa ir lá na torre do relógio, né? Tá? 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 Eu acho que se correr ele escuta. Vai, parça. Vai, parça. Vai, parça. Vai, parça. E aí, mano? Como é que você tá hoje? Precisa dar aquela desse... Caraca? Ele veio pra cá rápido, mano? Não vou dar save, cuzão, manos. Vou arriscar. Vou guardar isso aqui. Vou guardar isso aqui. Vou guardar isso aqui. Eu realmente me arrependi um pouco. Deveria ter dado save, cuzão. Mais, né? Agora já tamo aqui, vambora. Fiz merda. Fiz. Não posso esquecer de pegar o distintivo depois, mano. Não posso esquecer de pegar o tipo de barulho, mas não posso esquecer de pegar o tipo de barulho. Não é mal, galera. Eu vou lá agora pegar. Aproveitar já que... A gente deu esse de brace nele. E eu vou lá pegar o distintivo, porque a gente vai usar, mano. Isso aí, né? Intenso. Igual a paciência. Para a gente não ficar mal depois. Melhor ter paciência agora. Não, 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 não. Não, 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 não. Tchau. Tchau. Ai, mano. Sei lo. Sei. Tchau. Vai, mano. Sai daí. Eu preciso subir, velho. Tchau. Tchau. Acabei de fazer o bagulho e não me lembro, mano. Tenho que botar essa porra aqui. O problema é que eu tenho que chegar lá com isso aqui, né? Eu acho que tá mesmo, mano. Vai, patrão. Caraca, eu me esqueci, velho, agora. Tô de brincadeira. Acho que estou, não é mesmo? Hum... Não é que eu acho que estou ligado. É, aqui mesmo. O problema é que vai ter um leaker aí. Ah, devia ter salvo, né? Agora eu não posso voltar por onde eu vim. Vou ter que dar esse puta rolê. E tentar sair por aqui. Que também vai ter um... Tô fudido. Eu vou esperar ele vazar. Nossa, mano. Eu tô muito fudido. Eu vou ter que sair nessa partinha aqui e voltar pela recepção. Ar conta doosen. Constrainstant, é. Não sei se. welim do outro lado. Já que eu Mercedes, não sei se o fudido da placa... Ele tá aqui, mano. Fudeu, mano. Se eu correr pra cá, vai ter um monte de zumbi também. Aí eu pulo aqui e tem outro leaker. Então é melhor eu voltar e enfrentar só um. Agora o safado não sai mais dali. Eu podia entrar aqui que pelo menos eu só preciso desviar do leaker, tá ligado? Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. Tá. Funcionou, funcionou, funcionou. Vou dar o save cuzão. Eu vou muito dar esse save cuzão, vocês não estão nem ligados. Nossa, mas eu vou dar muito esse save cuzão. Vocês estão loucos. Ah, esqueci pra não passar perto dele, velho. Ele vai levantar agora, mano. Não é pra eu ter passado nele não, velho. Dei mole. Vou guardar isso aqui. Vou guardar isso aqui que lá vai ter baú quando a gente for usar. Foda, porque agora ele fica enchendo o saco, mano. É pegado. Não decidi que vamos agarrar isso aqui. Vai lá. Está ligado com eles mettreinhas em quero ver. Foda. Agora é aquele... Não é? Cão e gato. Eu desço. Sai daí Marvin, qual é? Não, Marvin, não faz isso. Porra, Marvin, você está querendo me quebrar, Marvin. Vale a pena eu dar uma atrasada nele, mano? O Marvin está de saca, mano. Meu senhor. Só falta uma. Eu tinha deixado no esquema, então valeu a pena. Bom, beleza. Aqui ele não entra. Estamos suave. É sempre, velho, acho que é a terceira vez que eu estou jogando essa mesma parte e é sempre tenso, cara. Não tem jeito. É sempre muito tenso. Não, não, tem que levar, não. Até então ele não tinha entrado aqui. Que fudendo que ele entra aqui, mano. Até então ele não tinha entrado aqui. E aí . . . . . . . Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai ter uns zumbizinhos aqui. É, isso mesmo. Você tá aqui mesmo? Ou você tá embaixo? Nossa, parece que ele tá aqui em cima, mano. Ele tá embaixo da gente. Trouxa. Nossa, parecia muito que ele tava com a gente. Agora é o seguinte. Agora é o seguinte, deixa eu ver. A gente precisa... Vai ter zumbi pra caralho aqui. Eu vou ter que socar o chumbo. Aqui eu vou ter que socar o chumbo. E aí Tá. Uh. Foda. Aqui nós estamos de boa Suco vermelha Beleza No outro circuito Vou levar um spray Show Save, cuzão E é isso aí, rapaziada Por hoje é só Continuamos no próximo Quantas ordens de gameplay já? 3,48 E é isso, agora a gente vai descer lá Para a cadeia E libertar lá O nosso querido, quer dizer, pegar o cartão E vazar E é isso aí, tamo junto E é isso aí, então eu vou deixar mais um abraço E é isso aí, não é?